Ai, no baile desta vida há que tomar a atenção Fazes cremas e rodinhas para te tirar da minha mão Há que fazer atenção, porque a atenção não há sombio As vezes em que eu penso em ti São mais boas do que bocas, eu tenho que admitir Quando eu passo e mando bocas, eu não consigo sorrir E finge-te, e para esquecer, só nos resta a atenção Ai, 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 cumpade, vai começar Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho segredos E quando vais a ver eu já te os conto Tô a ver as bolhas borbulhar no vinho verde E a perceber estes percebes também Mas o que eu gosto é ver as conchas abrir E ver as ondas a dançar o mar Ai o que eu gosto é ver tua boca a sorrir E com as mãos a dizer meu entrar Quero te dar, quero te dar Quero te dar a mão e nunca mais me dar Seja o meu peito, seja o contrário Deus pode envolve, nós nunca vamos negar Quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar Jamais a graça, seja o meu Seja o contrário Seja o dilemma Quero te dar Quero te dar Jamais a graça, seja o tranquil Seja o contrário Quero te dará, quer te dar Quero te dar, quero te dar Quero te dar Quero te dar Quero te dar, quero te dar Seja na frente, seja na frente, seja na frente, seja na frente, nós nunca vamos ligar sem tudo, quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar a mão e nunca mais ligar, seja na frente, seja por tu, que eles falem mal, mas nós nunca vamos ligar. E aqui do lado, e ali atrás, e aqui atrás da árvore. Mas embora, vamos lá. O que é isso? Isso é incrível. O que é isso? Estadão Já não vou dormir sozinho, mais um bocasso para mim, tomar cuidadobirdsito, tomar cuidado細ito, estou a gostar mais de mim, estou a cuidar do distúrculo, estou a cuidar do bigode, Agora por isso com o meu titão Fato completo, vai gostar Algo para mim, quando o entrado já foi Eu quero trocar o rumo do bairro Eu quero trocar o rumo do bairro Eu vou mudar a cor do bairro Eu vou mudar o rumo do bairro Ai que vida linda Vem-se a vida arada Ai que vida linda Eu vou mudar como você E sempre vai Eu vou mudar Simbora 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 Vem-se a vida Simbora Vem para! Eu quero o rumo do copo Eu vou mudar o rumo do copo Eu vou mudar o rumo do copo Ai que vida linda Esta vida errada Ai que vida linda Esta vida errada Ai que vida linda Este que eu escolhi Ai que vida linda Estou eu a mim Ai que coisa linda Esta vida errada Vem para! 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 Para as escolhas do Pikachu Para toda a gente lá atrás também Queria mandar beijinhos a toda a gente fazer este concerto acontecer Aos Rodis Aos técnicos, o Gerardo, o Quintela A Maria, a Carolina A toda a gente E queria mandar beijinhos também para os vossos amigos e para a vossa família Pode ser entregam? Pode ser ou não? Quer mandar beijinhos com alguém, meu querido? Pode ser! Amigalito! Próximo caberinho, querido! E o próximo está conosco é o Sr. Pedro Láfano Queria mandar beijinhos Só para aqueles que nos fazem subir Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para vir Pra os bebê em barato POR DO 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 DO POR DO POR DO POR DO POR DO DO POR DO Eu queria mandar-te aqui um beijinho Só para aqueles que nos fazem sorrir Para todos os que já não voltam mais E todos os que ainda estão para mim Há tanto que eu te quero responder mandando assim E há tanto que eu te quero dizer mas não te digo Há muita coisa que não volta mais Há tanta coisa que ainda está para mim Você quer mandar-me chanje minha querida? Olhe, 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 olhe Olhe, olhe e olhe Mas nada sim sabe tomba Mas nada sim sabe tomba Olhe, 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 olhe Olhe, olhe Mas nada sim sabe tomba Olhe e olhe Atrás esteha vida me roda que nunca dá certo Mas está ficando a ver Quando tudo roda se eu já não checo Só consigo olhar pra ter este aví Joga-se um rio em prêmio E o amor que eu sempre brilho Pra bater-me todo, pra vir algo do bom, pra vir Tô sem salário, vem me junto, é legal, papi Se eu fosse um burrito, que eu fosse um bravo, a favor Se eu fosse um burrito, eu acho que ele vai ser assim E que é o meu nome de Deus, meu querido? Olhem, olhem, olhem Olhem, 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 olhem Depois de tanto que eu passei, depois de tanto que eu passei Te notíciaят já nunca me bütün Depôihu de tanto que eu passei, ehm, når chamas de maclas Ce que eu sono medici que je fai rie la calvina Olhem, 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 olhem Olhem, olhem, olhem Olhem, 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 olhem Olhem, olhem, olhem Olhem, olhem, olhem Olhem, olhem, olhem Olhem, olhem O que é isso? O que é isso? O que é isso?